Música 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 Pois pessoal Como é que é? Tudo bem? Estamos hoje Para mais um vídeo de Hekintosh Estamos aqui no Hekintosh De Mavericks Um disco Que eu tinha aqui com Mavericks Já há algum tempo E vamos Começar pessoal Hoje vamos começar por criar a pen do El Capitan Eu já baixei o El Capitan Aqui está ele E não se esqueçam para começar Colocar O idioma em inglês Se não estiver aqui Mais procuram pelo inglês E depois Arrastam o português para baixo Ok pessoal Segunda coisa Formatar a vossa pen Eu já tenho a pen Não vou formatá-la como é óbvio Mas vou explicar como fazem Disk Utility Se já estiver em inglês Seleciono a pen Partition One Partition Aqui MacOS Extend Journalist E em opções Tem que estar GUID GUID Partition Table Onde é que vocês podem encontrar Estas informações todas Tonymacx86 Explica lá Tudo direitinho Vou lhes mostrar É assim Eu não vou formatar a minha pen Porque é a única pen Que eu tenho Que eu tenho com O El Capitan E depois ia memorar Muito tempo Até criar e tudo mais de novo Não é isto Agora Installation Guide Aqui Tonymacx86.com Tem tudo que é onde vamos Onde baixamos O Unibeast E o Multibeast Ok Aqui explica tudo direitinho O download do OS X El Capitan At the App Store Depois de baixar Criar a pen Lá está A Disk Utility One Partition With Partition Table O nome Colocam o que quiserem E agora vamos passar A parte Do Unibeast Unibeast Abrem Continuo 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 Agri Seleciono uma pen Continuo El Capitan Se tivesse o meu SMIC instalado Baixado da App Store Também dá para fazer Continuo Aqui Isto aqui é muito importante pessoal Se a vossa board For o FI Escolhem O FI Boot Mod Ou seja vai estar com o Clover E não com o Quimera Que é o Clover O Camelon Desculpem Se a vossa board for Legacy Que é as boards mais antigas O Boot É feito através do Quimera Camelon Que estão a ver ali Vou explicar ali tudo Se quiserem depois ler Pronto A minha board é o FI O meu order Pois já sabem vai estar na descrição O FI Continuo Aqui Se tiverem que injetar alguma Drive de gráfica Escolhem Eu como não tenho Não faço Continuo E agora aparece aqui O Coisa O O Resume USB El Capten O FI Mod Só fazer continuo Vai demorar algum tempo A passar Tudo para a pen Recomendo-vos a ter uma pen 3.0 Para ser bem mais rápido A minha é só 2.0 Vai demorar um bocadinho mesmo A instalar Mas recomendo-vos a ter Uma 2.0 Uma 3.0 Desculpa Pronto vamos fechar Depois Uma coisa muito importante Que terem já É o Multi Beast E se a vossa Grafica for como a minha Uma GTX 960 Vou precisar da Driver O WebDriver Eu já baixei O que eu fiz O que eu recomendo-vos fazer depois é Copiar Para a pen Estão a ver que eu já aqui tenho A pen criada Copiei o Multi Beast El Capten E o WebDriver Para instalar Se eu tivesse aqui uma pen Eu isto te fazia A criar a pen Convosco Mas a pen aquilo é Fazer aquele processo E depois fazer Esperar Eu já fiz um vídeo E como criar Com a do iOS Meet Por isso Agora Vamos passar A instalação Do Helicopter Ok pessoal Até já Tchau 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 Tchau